e o segundo entrevistado hoje no capital entrevista é o deputado estadual Wilson Santos o deputado Wilson Santos tem é o líder do governo Pedro Taques nós vamos conversar sobre vários assuntos mas um deles é essa crise do estado os servidores estão anunciando hoje uma greve vão paralisar por um dia eh vai ter uma paralisação a partir das nove horas da manhã em frente da Secretaria de Gestão e porque não vão ter o reajuste geral anual tá descartado o reajuste geral anual ou pode ser que o estado ainda crie condições de atender o servidor sobre o reajuste geral anual bom dia deputado prazer tê-lo aqui bom dia Antero bom dia aos seus ouvintes qualificados né que prestigiam essa audiência neste momento não haverá o RGA essa é a posição do governador essa posição do nosso governo neste momento não haverá e nós estendemos até o último minuto do segundo tempo para dar essa informação porque fizemos conta de padeiro na ponta do lápis até o último minuto tentando conceder o RGA mas infelizmente já ultrapassamos o limite da lei de responsabilidade fiscal que é quarenta e nove por cento de gastos com pessoal e a receita cresceu mas as despesas com folha custeio manutenção e dívida também cresceram e cresceram mais então neste momento não haverá porém o governo reconhece que é um direito líquido e certo é um direito legal constitucional e esse direito mais dia menos dia será devidamente pago assim como aconteceu lá atrás nas gestões que antecederam a Dante Oliveira quando o governador Dante assumiu o estado acabamos criando as chamadas cartas de crédito reconhecemos um direito do servidor e com o passar do tempo o governo Dante começou a pagá-las e outros governos pagaram então é um direito líquido e certo constitucional porém o governo nesse momento não tem condições econômicas e nem financeiras para fazer esse pagamento sob pena de conceder o RGA neste mês em agosto iniciarmos uma velha e conhecida história com os servidores que é o atraso salarial se não vai dar reajuste geral anual tem muito servidor indignado porque é que deu para a segurança pública é uma casta dentro do estado a segurança pública não não é uma casta existem algumas categorias que possuem as chamadas leis salariais e nesse momento há duas se eu não tiver equivocado é o professorado os profissionais da educação que receberão sete por cento e parece-me que a polícia civil são leis que foram aprovadas entre dois mil e sete dois mil e quatorze cento e trinta e nove leis nesse período leis que garantiram aumentos substanciais muito acima muito acima da inflação e que o governo do estado está cumprindo e o governo não não desconhece o direito o governo reconhece o direito líquido e certo do servidor em relação ao seu reajuste geral anual que não é ganho nenhum é apenas a reposição da inflação nesse momento não há condições lutamos até o último minuto lutamos até o último segundo fizemos cento e duas reuniões com os sindicatos com as entidades representativas dos servidores todas as categorias tiveram com o governo nunca fechamos a porta e é ordem do governador pelo táxi continue conversando agora mensalmente estaremos abrindo receita e despesa os servidores continuarão tendo acesso mensalmente a todos os números com vírgula e até centavos e os servidores sabem que nós não temos condições eles são conscientes pelo menos os líderes do movimento porque eles têm documentos eles têm dados atualizadíssimos então é um governo transparente que tá aí claro agora os profissionais de educação e se eu não tiver equivocado a polícia civil receberão sim em consequência das chamadas leis salariais leis de carreiras que foram aprovadas em governos anteriores os profissionais todos ou só os professores inteiro não tem essa informação correta mas eu acredito sejam todos os profissionais da educação da educação é deputado se houvesse porque o governador quando percebeu a situação do estado ele pediu a equipe econômica para fazer um levantamento percorreu os poderes e mostrou aos poderes a grave situação que se encontra financeiramente o estado de Mato Grosso e pediu inclusive para os poderes um contingenciamento de quinze por cento no repasse do do décimo para os poderes o que não foi aceito mas a pergunta que se faz é a seguinte dentro dos estudos que o governo fez se houvesse essa aceitação de quinze por cento por parte dos outros poderes o estado conseguiria pagar o RGA? Bom em relação à Assembleia Assembleia tem um orçamento previsto para quatrocentos e sessenta e quatro milhões para este ano quinze por cento daria em torno de sessenta e quatro milhões só da Assembleia mas seria anual Tribunal de Contas é uma instituição que já sinalizou que vai que entende o com o contexto e que vai acompanhar o executivo Tribunal de Justiça enfim eu creio que esse percentual de quinze seria suficiente para o governo para executivo contemplar o RGA mas o problema nosso Antero é mais do que isso o problema vai mais vai mais fundo é mais grave o problema nosso Mato Grosso não pode continuar esse Frankenstein que é o estado o estado gasta entre noventa e cinco e noventa e sete por cento pra dentro sobra três a cinco por cento apenas para investir na sociedade nós temos três milhões e duzentos mil Mato Grosenses e nós temos gasto com esses Mato Grosenses de três a cinco por cento apenas de toda arrecadação de dezesseis bilhões e quinhentos milhões e nós gastamos de noventa e cinco a noventa e sete por cento de tudo que o estado vai arrecadar nesse ano pra dentro pra manter essa máquina esse modelo é um absurdo é algo que precisa ser desmontado o governo não tem praticamente nenhuma capacidade de investimento próprio nós estamos almoçando a janta nós estamos enxugando gelo é uma pena nós gastamos com empréstimos pagamentos de serviços da dívida pagamentos de amortização da dívida folha salarial encargos salariais noventa e cinco a noventa e sete por cento de tudo que o cidadão Mato Grosenses paga o estado e volta pra cidadão que paga essa carga tributária enorme de três a cinco por cento quer dizer é um modelo fadado ao insucesso é um absurdo qual é o desafio do governador pelo táxi dos seus sucessores é aumentar gradativamente e de forma mais rápida possível a capacidade de investimento própria do governo estadual um governo que não consegue investir cinco por cento dez por cento quinze por cento do que arrecada é um governo extremamente comprometido pois é mas não tá na hora do estado fazer um novo enxugamento novo grande enxugamento está está fazendo né o governo já vem fazendo desde o primeiro dia de governo fez no primeiro dia né mas assim vamos ser comparado com o que fez o governo dante pequenininho né porque não extinguiu e extinguiu a codemate semate bemate foram mais de vinte e seis mil servidores demitidos né o o enxugamento no estado não chegou perto disso quer dizer e ainda tem muita coisa pra se enxugar dentro do estado de Mato Grosso até porque muita coisa cresceu por exemplo a secretaria do meio ambiente tem mais servidores lotados de cargo de confiança do que servidores efetivos numa área extremamente nevrálgica para o estado de Mato Grosso por isso que eu repito a pergunta não tá na hora de fazer um novo ajuste no tamanho do estado por exemplo é papel do estado ficar cuidando da arena pantanal pra um ou outro que a gente nem sabe quem é ganhar dinheiro quem que ganha dinheiro aqui com a vinda do Fluminense do Flamengo do Botafogo do parece-me que é um empresário de campo grande pois é e tá bom e aí nós nós eh sustentamos o estado pra isso porque não terceirizar isso é isso que eu tô falando porque no estado não centrar o fogo na área de segurança saúde educação transporte Perfeito seu raciocínio perfeito e o governo está fazendo isso agora até o final de semestre até o final de junho aterrissará na Assembleia um novo projeto de lei do executivo ampliando a reforma nós começamos a reforma lá atrás no primeiro semestre dois mil e quinze nesse momento foram extintos mil e cinquenta cargos comissionados o que equivalia à época vinte e cinco por cento de todos os cargos políticos do estado o governador ao invés de aumentar os cargos políticos passou o facão cortou vinte e cinco por cento reduzimos em três mil e quatrocentos contratos aproximadamente essas duas somas nos deram algo em torno de cento e vinte e seis milhões de economia a ano o que nos leva aí a quase quinhentos milhões de economia em quatro anos mas concordo com você Antero não foi suficiente a reforma foi tímida então agora virá a segunda etapa a segunda etapa chega agora até o final de junho que deverá atacar mais redução dos cargos comissionados e fusões de secretarias e extinção de algumas na na da administração indireta então a segunda etapa da reforma deverá ser aprovada até o final do primeiro semestre. Os deputados já sabem dessa reforma porque eu ouvi hoje inclusive que essa reforma já está pronta que o governo vai encaminhar daqui a pouco aí assim a liderança do governo vai ser surpreendida com a reforma as lideranças vão ser surpreendidas com a reforma vão tomar conhecimento da reforma quando do encaminhamento ou o senhor como líder do governo já sabe já está chamando as outras lideranças para discutir. É nós já temos conversado os deputados todos têm consciência de que eh essa necessidade e não vai votar nada antes da equipe econômica expor nós debatermos exaustivamente essa matéria se necessário for faremos audiências públicas ouviremos a sociedade que paga impostos ouviremos os servidores e vai ser um processo transparente democrático mas que o estado precisa na minha opinião fazer poucas coisas bem feitas como você afirmou aqui eu não tenho razão agora isso é passar por cima de dogmas de tabus de décadas e de séculos né nós temos um estado monstruoso um leviatã que foi reconstruído durante trezentos anos e desmontá-lo tem que ter a coragem de um dano de Oliveira tem que ter a coragem que o peito táxi tá tendo então eu tô animado tô confiante de que todos esses conflitos essas crises virão para a construção de um novo modelo do estado de maturacense o servidor tem todo o direito de se manifestar e fazer greve isso tá na constituição é um direito que ninguém vai tirar e diante dessa crise é que a gente vai crescer Antero o governador diz enquanto alguns choram outros montam fábricas para vender lenço é o tem um ouvinte aqui perguntando o seguinte é Valde Carlos pergunte ao WS quem aprovou essas cento e treze leis se foram os servidores ou se foram os deputados quem aprovou foi o parlamento estadual projetos do executivo todos de origem do executivo porque só executivo tem essa prerrogativa de propor essas leis todas de origem dos governos Blairo Maggi e Silval Barbosa quem aprovou foi a Assembleia Legislativa sob pressão de categorias isoladas e que tinham desejo específico sobre aquele projeto não foram cento e treze de dois mil e sete a dois mil e quatorze foram cento e trinta e nove projetos encaminhados pelo governador Blairo Maggi pelo governador Silval Barbosa aprovados pela Assembleia Legislativa e sancionados pelos dois respectivos governadores tem aqui uma outra pergunta do Clóvis de Vazagrande bom dia Antero aqui é o Clóvis de VG pergunta pro senhor Wilson Santos se os salários deles vão atrasar se algum dia eles pensaram em baixar os próprios salários e não adianta dizer que reconhece que deve aos funcionários mas se vai pagar o que é um erro só o trabalhador que paga nesse país tomei a melhor opção e não votar mais em ninguém enxugar a máquina baixando o próprio salário nunca vejo essa proposta é o Clóvis de Vazagrande bom Clóvis mesmo você não exercer no seu direito de voto eu vou responder a você em respeito a a sua condição de contribuinte que eu acho que quem não vota não tem dinheiro de cobrar mas como você é contribuinte eu espero que seja não seja um sonegador eu vou responder a você apresentei no ano passado duas emendas no orçamento do estado propondo redução dos dois décimos do tribunal de contas e da assembleia legislativa infelizmente não foram acatadas e quero dizer a você Clóvis que a questão é muito maior é muito mais complexa esse modelo de estado não vai a lugar nenhum nenhuma empresa vai a lugar nenhum gastando de noventa e cinco por cento a noventa e sete por cento que arrecada pra dentro essa capacidade de investimento próprio de três quatro por cento que o estado tem é um absurdo o estado não pode viver apenas para as suas contas internas o estado precisa viver para fazer pontes para fazer pavimentação asfáltica para construir implantar leitos de UTI para garantir a UTI aérea quando for necessária para melhorar a qualidade da educação que maturou se é péssima para fazer com que a política cultural aconteça o esporte o lazer que haja segurança que a justiça funcione com celeridade esse é o papel do estado quando foi idealizado há milhares de anos atrás não modelo onde o estado arrecada dezesseis bilhões e quinhentos milhões e gasta noventa e seis noventa e sete por cento disso internamente ser inaceitável ser inaceitável essa questão da reposição inflacionária se um direito há décadas há séculos garantido e o governo vai respeitá-lo mas dia menos dia vai pagar vai colocar em ordem mas o que eu discuto é algo muito mais além mais profundo até quando esse estado viverá para gastar tudo que arrecada o cidadão vírgula que não é pouco internamente internamente o estado precisa ter dez quinze vinte por cento da sua capacidade para investimento da sociedade para construir novos presídios para fazer ampliar a unemate para duplicar avenidas rodovias quantas vidas perdemos nas rodovias do estado até quando vamos continuar assistindo isso por isso eu proponho uma compensação tributária sobre a soja sobre o milho sobre a carne sobre o algodão que quando são exportados o produtor paga zero há uma sobrecarga o brasil segundo maior pagador de impostos do mundo segundo maior do mundo e as setores do brasil que não pagam impostos quando os seus produtos primários ou semelaborados são voltados para exportação pagamento zero não é justo que haja neste momento a discussão então eu tô pondo pra sociedade madrugosense de que é preciso fazermos uma compensação tributária sobre aqueles que não pagam impostos quando os seus produtos visam exportação quer dizer que o senhor tá propondo tributar a exportação mesmo aí seria uma necessária eh mudança na lei candiro como isso a nossa esfera estadual está impossibilitada eu proponho uma discussão eu não apresentei ainda nenhum projeto pra não antecipar não quero colocar aqui a carroça na frente dos bois eu proponho uma discussão estive semana passada dentro da sede da prossoja discutindo com a diretoria da prossoja com a diretoria da famato e com a diretoria da AMPA que são os produtores de algodão como nós vamos construir juntos essa saída Mato Gordo Sul construiu lá estabeleceu cinquenta por cento e eu fiquei feliz anterior ao amanhecer nesta manhã fria pra nós cuiabanos né é geada eh quando ouvi do presidente da prossoja Andrigo que está em Sapezal uma entrevista com você aqui ao vivo dizendo que eles já deixam no mercado interno quarenta e oito por cento olha então o que eu tô propondo é muito pouco se eles já deixam no mercado interno quarenta e oito pra cinquenta são só dois por cento estamos muito próximos do entendimento muito próximos do entendimento lá no Mato Gordo Sul pelo decreto onze oitocentos e três de vinte e quatro de fevereiro dois mil e cinco o produtor tem um teto pra exportação cinquenta por cento os outros cinquenta por cento ficam no mercado interno e pagam sobre eles doze por cento de ICMS se aqui segundo as palavras do presidente da prossoja ditas no seu programa aqui na Rádio Capital agora de manhã se os produtores já deixam quarenta e oito por cento nós estamos muito mais próximos do que eu imaginava de um entendimento com o setor produtivo. Tá tem o Gustavo Oliveira que é ex-presidente do sindicato dos cirurgiões dentistas de Mato Grosso ele tá dizendo o seguinte bom dia Antero e os super salários dos poderes. Daí não tá perguntando pra mim né? Tá mandando pra que eu encaminhe a pergunta pro senhor. Gustavo bom dia conheço Gustavo aliás um um grande líder sindical quando o prefeito convive com Gustavo muito maduro equilibrado filho do professor Ildomar grande professor Ildomar ex-pró-reitor do nosso UFMT um grande abraço Gustavo você a toda a categoria dos odontólogos aí de Cuiabá Mato Grosso. Esse é o problema né? Eu morei seis meses em Portugal e conheci a política salarial lá europeia como um todo que eu fui estudar fiz uma pós-graduação em União Europeia fiquei impressionado com a comparação um juiz de direito em Portugal começa com mil e quinhentos euros seis mil reais por mês e termina a carreira com o dobro disso é o Brasil precisa olhar o mundo fazer comparações nós precisamos ter coragem pra mudar esse modelo levamos quinhentos e dezesseis anos pra construir um Frankenstein os estados mesmo caminho os municípios um um país um estado e um município com esse nível de comprometimento das suas finanças produz muito pouco pra sociedade porque que a Assembleia não enfrenta esse tema que tá propondo Gustavo dentro da própria Assembleia por exemplo tem situações que dependem exclusivamente da Assembleia foi a Assembleia Legislativa quem aprovou todas essas leis todas essas leis inclusive a Assembleia ah mas era Assembleia do Riva não importa o poder a Assembleia Legislativa que aprovou a lei dando três férias por ano para membros do Ministério Público e ganhando cem por cento a mais no valor das férias porque não revogar isso e fazer igual ganha todos os trabalhadores aí é só revogar o artigo da lei é simples é mudar um artiguinho da lei e você resolve o problema. Antério eu vou levar sua sugestão que é uma sugestão que vem da rua vem do meio do seio do povo nós estamos com uma CPI apurando as negociações das cartas de crédito de membros do Ministério Público também do Executivo do Judiciário e vou levar essa sugestão eh de fato os membros né do Ministério Público quando fala membros é promotor de justiça e procurador tem direito a duas férias individuais por ano e quando vão curtir gozar essas férias ao invés de um terço que o trabalhador recebe é um direito do trabalhador lá é cem por cento. É mas são duas férias e meia. Então vou levar essa sugestão sua pra nossa comissão para os colegas deputados. Agora é um conjunto de aberrações que há no país né? Todo mundo que pode tira um tira uma lasquinha da viúva. É agora deputado Tomo chegando muitas perguntas aqui eu pediria que o senhor fosse rápido nas respostas pra gente poder atender o máximo de ouvintes. Pode ser que a gente não atenda a todos. Josenil do Ribeirão da Ponte. Bom dia Antero deputado Wilson Santos. Vamos mais a frente. O governo não tem dinheiro atualmente. Sobre o VLT não seria a hora de fazer alguma pesquisa da população e saber se o povo quer mesmo o VLT? Em vez de injetar dinheiro nesse modal que no meu ver não tem futuro em Cuiabá? Josenil do Ribeirão da Ponte. Josenil a proposta melhor que tem é o Antero Paz de Barros. Quando foi candidato a governador o Antero teve em Málaga na Espanha e sabe que há no mundo grupos empresariais privados que tem interesse em através de PPP. Então eu defendo a PPP um grupo empresarial um consórcio que termine essa obra e faça a operação dela e o governo dá concessão por trinta até trinta e cinco anos. Tá Antônia de VG tá mandando também um grande abraço pela entrevista. Vamos aqui a uma outra pergunta. Obrigado Antônia pela pela audiência querida. Eron Cabral da Rede Sustentabilidade. Bom dia a todos em especial você Antério Wilson Santos. O entrevistado do dia não sou servidor público mas o que chama-se atenção é se o governo cortou cargos em torno de vinte e cinco por cento cortou algumas secretarias com outras cortou a corrupção que não era o grande gargalho do outro governo e ainda houve aumento de arrecadação assim não dá pra entender porque não se consegue pagar o aumento com tudo isso se não me engano os outros governos pagavam. Eron Cabral da Rede Sustentabilidade. Eron obrigado pela audiência. Eron eh os outros governos pagaram uma inflação entre três quatro às vezes cinco por cento no máximo. Agora explodiu foi a onze ponto vinte e oito. Se você pegar a inflação nos últimos dez anos em nenhum ano era chegou a seis por cento sete. Agora chegou a onze ponto vinte e oito. O governo não nega que pagará. Pagará é um direito garantido será pago. O que o governo anuncia que neste momento não há condições e continua com as despesas e arrecadações em aberto transparentemente para as lideranças sindicais. Então obviamente um extrapolo nesse percentual inflacional e que chegou a quase doze por cento e se impacta muito. Tá. Parabéns Wilson Santos pelo pensamento futurista. Paulo Balbino. Aqui só tá parabenizando e não tenho o que responder. Eh tem outro aqui. Bom dia Antério e professor Wilson. O professor falou, falou e não respondeu por que não reduzir o salário dos deputados. Gabriel Oliveira. Gabriel Oliveira, obrigado. Paulo Balbino, obrigado pela audiência e é isso aí. Nós temos que montar um novo estado para os nossos filhos e netos onde o estado seja superavitário e tenha condições de investir no cidadão. Eh o último é o o último é Gabriel Oliveira, né? Gabriel, Gabriel falou sobre redução de salários. Gabriel, uma proposta, eu não sou contra, tô aberto a discuti-la. Eh o Aécio, quando foi governador de Minas fez isso, a primeira coisa que ele fez foi reduzir o seu salário em um terço, cinquenta por cento, se isso for decisão, conta com o meu apoio, eu não vejo nenhum impedimento pra isso. E defendo que a Assembleia reduz o do décimo, que o Tribunal de Contas reduz o do décimo, eu defendo que haja reduções, porque do jeito que tá, nós vamos viver pra arrecadar muito do cidadão e gastar tudo isso internamente com a máquina estatal. Aqui tem um cidadão, infelizmente não tem o nome, né? Mas a a o resumo da da mensagem dele é pra que o eleitor se organize pra dar um susto nos políticos, vão votar nulo na próxima eleição, nulo neles e aí pelo menos tem que ter nove eleições, eles vão tomar um susto. Concordo plenamente que quem dita a ordem, quem põe juízo é o eleitor, qualquer postura do eleitor, ela ela reflete, o político pensa muito, o político tem muito medo da rua. Tem aqui o Marcelo Faria, bom dia Tero, porque que toda vez que é preciso recuperar a economia, sempre o caminho mais fácil é criar novos impostos e sacrificar o cidadão. Marcelo Faria. Marcelo, nós não queremos criar novos impostos, Marcelo, nós queremos apenas fazer uma compensação tributária de quem não paga imposto. Você deve pagar muito imposto, você acha justo alguém não pagar imposto enquanto você se esforça, se esgarça pra pagar imposto? Então tem que ter justiça tributária. A nossa proposta é que os produtores de produtos primários e semi-elaborados possam também contribuir com o Estado diretamente, não só indiretamente, como todos contribuem diretamente e isso já existe no Mato Grosso do Sul e não quebrou a economia sul-mato-grossense. Quando foi implantado isso, em 2005, Mato Grosso do Sul tinha um milhão de hectares de soja plantada. Onze anos depois, passou pra dois milhões e meio. Então, quer dizer, não houve impacto negativo nenhuma na economia do sul-mato-grossense. Bem, deputado, nós vamos encerrar, eu não posso encerrar sem uma indagação que está hoje na imprensa e gostaria até que o senhor explicasse, porque eu já defendi, inclusive, aqui esse projeto que é feito com muito brilhantejo pelo prefeito, Márcio Laceda, de Belo Horizonte. Márcio Laceda, lá em Belo Horizonte, ele tem feito o seguinte, ele mantém com a Secretaria de Educação do município de Belo Horizonte, exclusivamente a área pedagógica. E desde o terreno, a empreiteira que, 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 o poder público pode até ceder o terreno, mas a empreiteira constrói, a empreiteira coloca o guarda, a empreiteira coloca a merendeira, a empreiteira coloca os outros servidores ali pra cuidar do prédio e a educação do município, cuida apenas da educação. Com isso, ele falou que conseguiu uma economia de vinte por cento dos recursos da educação, que estão sendo direcionados pra onde? Pra área pedagógica, pra melhorar a qualidade da educação em Mato Grosso. E eu li uma notícia parecida, que tá sendo carimbada aí pelo Sintep, de privatização da educação, eu gostaria que o senhor explicasse isso. Anterior, eu também defendo que o departamento de obras da Secretaria de Educação do Estado seja transferido para a Secretaria das Cidades. O secretário de educação não tem que tá aqui mexendo com reforma de escola, mexendo com construção de muro, furando o poço artesiano, arrumando a parte elétrica da escola, reformando telhado. Então, eu defendo que tire o departamento de obras da Seduc e o transfira para a Secretaria das Cidades e ou infraestrutura. Pra que? Pra que a Secretaria de Educação cumpra o seu papel finalístico, que é o pedagógico, que vai muito mal no Estado. Mato Grosso oferece aos seus filhos um dos piores, uma das piores qualidade de educação do Brasil. E o Brasil é um dos piores do mundo. Então, quer dizer, esperar o que desses quatrocentos mil meninos e moças e moços que estão na rede pública e estadual, esperar o que deles? É muito ruim o produto final que nós entregamos, sob o ponto de vista pedagógico, a essas quatrocentas mil crianças e adolescentes. Essa é a função da educação, o pedagógico. Eu dei aula em cursinhos, em escolas, caindo aos pedaços, mas o pedagógico era fantástico, nossos cursinhos aprovavam em massa. Ganhamos liderança e bop, fizemos sucesso na década de oitenta, noventa. As condições materiais das escolas não eram boas, mas os professores eram gigantes, motivavam, entusiasmavam, contaminavam. Agora você quer fazer tudo. Então, eu sou simpático essa tese, ela, ela, ela começou, parece-me que com o prefeito Márcio da Serra em Belo Horizonte, tem sido ampliada, agora é um processo, Antero, longo, vai ser polêmico, vai ter manifestações, provavelmente greve, o governo tem que estar firme nessa posição. Eu, por exemplo, quando cheguei em Cuiabá, tinha um problemaço aqui de exames. Problemaço, exame de tomografia, ressonância, é, raio-x, os, alguns laboratórios não queriam fazer esses exames por tabela SUS. Eu fui em São Paulo, trouxe um laboratório da Fundação Paulista de Medicina, chamado Afip, trouxe pra cá, está aí há nove anos, faz quase duzentos mil exames por mês pro prefeito de Cuiabá. O prefeito Galindo, que me sucedeu, manteve, o prefeito Mauro Mendes manteve. Hoje, praticamente, o, 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 quem depende da rede SUS em Cuiabá não tem problema de exame, tem de cirurgia, mas de exame de tomografia computadorizada do crânio, do abdômen na hora, raio-x, dentometria óssea, mamografia, todos na área clínica patológica, resolveu, tabela SUS, tá ali na rua Dom Aquino, ao lado do Hospital Sol Trauma, ao lado do, do colégio São Gonçalo. Aquele laboratório pertence à Fundação Paulista de Medicina, que faz para a Prefeitura de Cuiabá, quase duzentos mil exames mês, a tabela SUS. Então, esse modelo de Estado, que construía hotel, cinema, teatro, esse tempo já passou. Foi o interventor Júlio Miller, que construiu o hotel Águas Quentes, que pertence até hoje ao governo de Mato Grosso. Foi o governador Júlio Miller, que fez o Cine Teatro Cuiabá. Mas se o governador Júlio Miller estivesse vivo e governasse Mato Grosso hoje, com certeza não faria mais isso, porque hoje o empreendedor, a iniciativa privada faz, o cinema tá no shopping, hoje o cidadão vai ao shopping com ar-condicionado, tem sorveteria, compra roupa, sapato, livro, curte, vai ao cinema, vai à praça alimentação, mudou a concepção. Então, o papel do Estado precisa mudar, se atualizar. O Estado hoje tem que ser menor, tem que ser um Estado essencial e cuidado que tem que cuidar. Educação, que faz de péssima qualidade. Saúde de péssima qualidade. Segurança, deixa muito a desejar. O que é que o Estado produz que presta pro cidadão? O que é que presta? Você que tá aí no carro me ouvindo agora. Não precisa concordar comigo, não. Não precisa gostar de mim, não. Fique com essa pergunta hoje na sua cabeça. Qual é o serviço promovido pelo Estado brasileiro de qualidade? você pagando o volume de imposto que você paga? Esse Estado ainda tem que continuar fazendo mais coisas, mais coisas, mais coisas. Amigos, tá na hora de mudar, mas mudar não é só de nome, é mudar, mudar conceitos e nós temos que iniciar, desmontar esse modelo de Estado absurdo, guloso, pra não dizer outra coisa, que consome noventa e cinco, noventa e sete por cento de tudo que arrecada, pra dentro, esse modelo está condenado ao fracasso. Deputado Wilson Santos, muito obrigado pela entrevista, aliás, o senhor encerra a entrevista com discurso liberal de apoio aí ao Michel Temer, né? Que é o que ele tem proposto em nível nacional. Olha, o anterior, proposto tem que fazer e se jogar a sociedade à prova. Esses modelos outros aí, veja Cuba, Venezuela, Argentina, União Soviética, onde foram parar. Mostra um exemplo que deu certo. Eu sou professor de história, amigo. Não deu certo. Porque o cidadão é individual, ele quer ser recompensado conforme o seu esforço. Então, eu estarei aí na Assembleia à disposição dos servidores. Hoje, a partir das quinze horas, a Assembleia tem um encontro com o Fórum Sindical, o governador Peutá, que está viajando, e eu quero aqui dizer ao meu colega deputado Emmanuel Pinheiro, que está dizendo que ele foi lá fazer um café da manhã com um grupo. O governador foi cumprir uma agenda que só o Dante cumpria. Ele tem um almoço com trinta empresários individualizados, depois vai reunir-se com mais cento e cinquenta empresários norte-americanos, vai encontrar com os maiores empresários da China, é um governador de visão e que pegou um estado num momento difícil, mas está fazendo uma agenda com o setor empresarial, vendendo o Mato Grosso, aquilo que o Dante projetou lá atrás, quando equacionou a questão energética, quando trouxe gás para o Mato Grosso, quando vendeu a CEMAT, foi criticado, quando liquidou o BEMAT, liquidou a CODEMAT, Dante adoeceu pelas críticas, as pessoas não compreenderam e vejam o que aconteceu com o Mato Grosso depois dessas reformas que o Dante fez. O maior estadista da República Mato Grosso, um gigante chamado Dante, e o Nova Iorque, ouvindo aí quase trezentos grandes empresários do mundo afora, europeus, norte-americanos, chineses, sul-coreanos, para se Deus quiser, trazer empresas para cá, indústrias para cá, para gerar mais empregos e para que a única fonte de emprego do Estado não seja o serviço público. Por que produzir tanta soja, algodão, milho, girassol para exportar, para gerar emprego na China? Vamos industrializar aqui, Antero. A minha proposta ao fixar um teto aqui para exportação é estimular a industrialização do Estado. Nós não podemos ser condenados, Antero, a vivermos eternamente produzindo produtos primários e baratos. Nós podemos transformar essa produção aqui, gerar emprego, agregar valor e dar emprego de bons salários. Não só a máquina pública oferecer. Aí quando abre uma vaga aqui tem mil candidatos, dois mil por vaga. Por quê? Porque quem paga bem é o Estado. E tem que pagar mesmo. Mas nós podemos criar aqui um grande polo industrial em Mato Grosso. Matéria-prima temos de sobra.